Albert Speer, Bertolt Conrad Herman Albert Speer, Mannheim, 19 de março de 1905, Londres, 1 de setembro de 1981, foi o arquiteto-chefe e ministro do armamento do terceiro reich. Conhecido como o bom nazista, o retrato que posteriormente se revelou falso, ele assumiu todas as responsabilidades por atos que teria cometido durante o regime nazi nos julgamentos de Nuremberg. Speer entrou para o partido nazista em 1931. Com grande talento na arquitetura, rapidamente se tornou uma das pessoas mais próximas de Hitler. O ditador designou Speer para a construção de diversas obras, incluindo a chancelaria do reich. Speer também fez planos para a reconstrução de Berlim, com grandes edifícios, amplas alamedas e renovação do sistema de transporte. Como ministro do armamento, Speer foi responsável pela grande produtividade da Alemanha neste setor nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, ele foi julgado em Nuremberg e sentenciado a 20 anos de prisão por sua participação no regime nazista, principalmente pelo uso de trabalho escravo nos campos de concentração. Ele serviu a maior parte de sua sentença na prisão de Spandau na Berlim Ocidental. Após sair de Spandau em 1966, Speer publicou dois best-sellers autobiográficos. Por dentro do terceiro reich Spandau, o Diário Secreto, detalhando seu relacionamento com Hitler e fornecendo histórias desconhecidas sobre o terceiro reich. Ele ainda escreveu um terceiro livro, Infiltration, sobre Aschutstafel. Speer morreu de causas naturais em 1981 em uma visita a Londres. Speer apoiou a invasão da Polônia e a Segunda Guerra Mundial em 1939, e mesmo sabendo que isto poderia atrapalhar seus planos para a Alemanha, deixou seu departamento à disposição do Wehrmacht. O arquiteto desenvolveu inovações como a rápida construção de pontes e estradas, através de uma equipe treinada por ele mesmo. Com o progresso da guerra, inicialmente com o grande sucesso da Alemanha, Speer continuava fazendo desenhos para Berlim e Nuremberg, mas só pretendia sua construção ao final do conflito. Neste período, ele construiu os prédios da Wehrmacht e da Luftwaffe. Em 1940, Hitler ordenou a Speer que fossem refeitos projetos para Berlim e Nuremberg, argumentando que a vitória na guerra estava próxima. Em primeiro momento, Speer rejeitou a ordem, declarando que estando o país em guerra, não há razões para gastar em obras. Após uma conversa com Hitler, Speer se viu obrigado a montar novas estruturas, que jamais sairiam do papel, e reformar Berlim até 1 de janeiro de 1950. Ainda em 1940, Joseph Stalin pediu para Speer visitar Moscou. Stalin estava impressionado com o trabalho que Speer havia feito em Paris, e desejava conhecer o arquiteto do Reich. Hitler, entretanto, não autorizou Speer a fazer a visita. Quando a Operação Barbarossa teve início em 1941, Speer temia que seus projetos para Berlim jamais seriam realizados. Após a morte de Hitler, Speer ofereceu seus serviços ao chamado governo Flensburg, liderado pelo sucessor de Hitler, Karl Donitz. Speer tomou controle de um significativo papel dentro do curto período do governo. Em 15 de maio, os estadunidenses chegaram e perguntaram para Speer se ele estava disposto a fornecer informações sobre a guerra. Speer concordou, e durante os dias seguintes detalhou ações do governo de Hitler. No dia 23 de maio, após a Alemanha se entregar, os aliados prenderam todos os membros do governo Flensburg, levando a era nazista ao fim. Speer foi levado a diversas prisões e interrogado. Em setembro de 1945, foi dito ao arquiteto que ele seria julgado por ter cometido crimes de guerra. Alguns dias depois, ele foi levado para Nuremberg, onde ficou aguardando o julgamento. Speer foi indiciado em todas as quatro acusações, conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O processo de Speer foi aberto com uma fotografia dele visitando o campo de concentração de Mauthausen. Portanto, o júri reivindicou que Speer estava ciente do holocausto. Mas Speer disse que era apenas uma viagem, e não foi mostrado a ele o lado escuro dos campos. Ao observar o julgamento, o jornalista William L. Scherer, escreveu que, comparado com seus ex-colegas de partido, Speer deixou a melhor impressão durante o longo discurso prestado no julgamento, falou honestamente sem nunca tentar fugir da responsabilidade de seus atos. Speer também testemunhou que planejou matar Hitler em 1945, no plano que consistia em soltar um gás venenoso pelos dutos de ventilação. Disse que seu planejamento foi frustrado quando percebeu que haviam construído um muro por volta do duto de ventilação principal e que este estava protegido por vários guardas. Speer disse que percebeu que, em fevereiro de 1945, Hitler queria levar o povo alemão à miséria junto com ele. Após estas declarações, Speer foi chamado de traidor por Hermann Göring. Speer foi considerado culpado nas acusações de crimes de guerra e contra a humanidade. Em 1 de outubro de 1946, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. Enquanto dois dos oito juízes, um soviético e o outro estadunidense, optaram pela pena de morte, os outros não, e a sentença foi confirmada após dois dias de discussão. Doze réus foram sentenciados à morte, incluindo Martin Borman, em Nabicentia, e três foram considerados inocentes. Sete foram condenados à prisão. Speer admitiu a culpa e cumpriu 20 anos de prisão. Foi libertado em 1966 e morreu em 1981.